Mais de 10 mil pessoas já fizeram o download do aplicativo DENIT Móvel desde o lançamento há um mês. O programa é uma comunicação direta entre quem circula nas rodovias federais e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Com o aplicativo DENIT Móvel para smartphones, o motorista vai comunicar às autoridades em tempo real os problemas encontrados nas rodovias federais, como buracos, acidentes ou falhas na sinalização. Com menos de um mês desde o lançamento, mais de 10 mil pessoas já fizeram o download do aplicativo nos principais sistemas operacionais dos telefones celulares inteligentes, como esse daqui. Por meio dessa plataforma colaborativa, os registros feitos pelos usuários são enviados diretamente ao banco de dados do DENIT. A ideia nossa é, primeiro, agilizar a resposta em relação à ocorrência que foi registrada, mas também ter a informação precisa sob a ótica do usuário, qual é o tipo, no caso, qual foi a visão que ele teve em relação à condição da rodovia, que para a gente também é muito importante. A ideia é facilitar o contato dos usuários que podem fazer o alerta de forma anônima e mais rapidamente. Para ter o retorno sobre o registro, é preciso fazer o cadastro no sistema. As informações são repassadas para as autoridades responsáveis pelo reparo no trecho da rodovia. O programa marca pelo GPS a localização exata do usuário. É possível definir que tipo de ocorrência será registrada e ainda anexar fotos que deem mais detalhes sobre o problema. Tem duas funções adicionais que nós estamos já trabalhando, que é a possibilidade de registrar a ocorrência através de comando de voz e outra é o compartilhamento das informações que foram registradas pelos usuários, para que o usuário tenha acesso às informações que outros usuários fizeram e registraram no aplicativo.